Nós estávamos fazendo policiamento aqui na Feira Livre e essa moto acelerou, gerou suspeição aí nos policiais e como tem uma faixa de pedestre, um policial adentrou no meio da rua aqui e deu sinal para ela parar até para os pedestres passar. E aí gerou indício de suspeição, foi feita a abordagem, constatado que a motocicleta é produto de curto e rouco e também durante uma busca pessoal nele aí foi encontrada uma porção de maconha com o mesmo. Segundo ele, ele está sem documentação nenhuma, mas ele já é conhecido no meio policial por tráfico de drogas quando era menor. Ele atingiu a maioridade agora, mas nós estamos levantando maiores dados aí também, conduzindo ele para a delegacia e para demais providências. A Polícia Militar está aí para poder atender a população e realmente coibir as coisas erradas que acontecem na sociedade.